Temos uma notícia bem importante para você, que acompanha Wargaming e joga World of Tanks ou World of Warships. Nos últimos meses, ouvimos que um dos principais pontos para melhorar a experiência dos jogadores seria uma redução dos preços, e concordamos com vocês. Então, fizemos um ajuste de preços que reflete a realidade do poder de compra local. Vamos usar como exemplo o caça-tanque soviético SU-12244. Atualmente, ele custa cerca de R$ 100,00. Com essa mudança, o mesmo tanque estará à venda por R$ 70,00 aqui no Brasil. Já o cruzador inglês Belfast, atualmente custa cerca de R$ 120,00, e com a mudança, estará à venda por R$ 85,00. Ou então, aqueles 30 dias de premium, que custam aproximadamente R$ 40,00, passarão a custar R$ 28,00. Lembrando que essa alteração foi feita justamente para que os preços sejam mais próximos da realidade do mercado brasileiro. Então é isso. Essa é a primeira de muitas mudanças que a Wargaming está preparando para a região. Participe do fórum, conte pra gente o que achou e fique por dentro de tudo o que acontece. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.